Meus amigos, na conclusão de outro dia, lembramos-nos do chamado de Deus, ouvimos a palavra de Deus mais uma vez para irmos, portanto, estamos cientes de que em mais um dia voltaremos às nossas comunidades, levando conosco novas experiências, novos conhecimentos e um espírito renovado. Preparamos-nos para amanhã e nos unimos no louvor, cantando um hino, ó Deus magnífico. Magnifiquemos o Senhor porque Ele é digno de louvor. Osana, abençoado seja a rocha da minha salvação. Magnifiquem o Senhor porque Ele é digno de louvor. Oh, magnify the Lord, for He is worthy to be praised. Osana, blessed be the rock, blessed be the rock of my salvation. Hosana, blessed be the rock, blessed be the rock of my salvation. Let us pray. Oremos, Senhor, logo chegará o tempo da nossa despedida, deixamos uns aos outros, mas nos relembrem de que continuamos em Ti, estamos para sempre unidos no Teu amor. Poderemos ir em direções diferentes, mas compartilhamos a mesma missão, pois temos uma vocação comum. O Senhor nos envia com boas notícias para aqueles que querem ouvi-la, levando água para quem tem sede e pão para aqueles que têm fome. Não importa em que direção tomemos depois de sairmos daqui, poderemos ir em quietude, sabendo que és Deus e ouvindo para ouvir a Sua voz. Espero que iremos ir com esperança que não decepcione com o Teu Espírito. Vamos com confiança, com todos os nossos corações, sabendo que orientará os nossos passos. Recozijemos, porque és bom e fiel e sempre presente. Sirvamos como Tu serves, com humildade e obediência. Abraçemos-nos como fomos abraçados. Honremos a Ti a Tua Palavra e uns aos outros. Acima de tudo, Senhor, quando sairmos deste lugar, vamos em amor, sabendo que temos o amor que nos fez, que nos salvou e que nos mantém, sabendo que tudo está no amor que nos criou, nos salvou e nos mantém, e prontos para amar como fomos amados, oferecendo o que é precioso para redimir o que se perdeu. No exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que a paz do Senhor seja contigo. Que o seu Espírito descanse convosco, para confortá-los e serem vossos amigos. Ele está ao vosso lado, relembrando-vos constantemente que são filhos do Rei. Amém. 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 Obrigado.